Como pensa um cristão? Bom, vou contar uma historinha pra vocês, uma historinha curta pra você entender isso. Outro dia eu perdi 20 reais e com essa situação, precisando de grana, but hoje eu achei 10 reais. E aí eu comentando com uma pessoa, e olha que ela nem chega a ser cristã, mas pensa igual a um. Eu comentando, eu disse assim, poxa, lembra aqueles 20 reais que eu perdi? Pois é, comecei a recuperar, hoje eu achei 10. E o que ela disse? Ela disse, pois é, viu só? É Deus, Deus ajuda as pessoas, é Deus te ajudando. Deus te ajudando a recuperar. Eu falei, o quê? Porra, eu precisando de dinheiro e perco 20 reais, já era Deus me ajudando como? E de qualquer forma, eu perco 20 e ganho 10? Que ajuda é essa? Eu dispenso essa ajuda. Se eu perdesse 20 e ganhasse 40, tudo bem. Tudo bem? Entre aspas, né? Porque é o seguinte, esses 10 que eu achei, pode ter sido, sei lá, alguém que tava indo comprar um leite pra uma criança e de repente perdeu. Então, você não acha que é uma forma muito estranha de Deus me ajudar? Além de me ajudar com a metade do que eu perdi, ainda usar o dinheiro de outra pessoa que suou pra ganhar, pra me pagar? Ei, 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 ei. Transcrição e Legendas Pedro Negri